Olá, eu sou o Neno, seja muito bem-vindo ao canal. Se você tem uma caturrita e se pergunta, eu posso cortar as unhas da caturrita? Quando eu devo cortar as unhas? Como saber quando cortar? De quanto em quanto tempo eu posso cortar? Ou como cortar as unhas? É isso que eu vou te falar hoje. Hoje eu vou te dar uma aula, então, completa, tudo sobre unhas de caturrita. E se você se interessa pela saúde dessa caturrita, não deixe de assinar o canal, porque eu dou dicas valiosíssimas para pessoas como você que gostam e se preocupam com a sua caturrita. Então, vamos ao que interessa. Bom, como saber quando devemos cortar as unhas delas? É fácil. Normalmente, as caturritas, elas já têm uma unha bem grande, tá? Não espere que ela tenha uma unha pequena. As unhas delas são bem compridas. Só que em alguns momentos, você vai notar que começa a se encaixar, se engatar em tudo que é coisa. Tipo, ela vai no sofá, pega no sofá e não desgruda, ou vai caminhar em você e pega no seu tecido da sua camisa ou começa a arranhar demais. Essa é uma situação que talvez, então, você possa cortar um pouco. Ou, principalmente, que tem que ter mais cuidado na época de reprodução. Por quê? Porque se ela estiver com as unhas muito grandes, na hora que ela chega no ninho, ou que ela vai sair do ninho, ela pode pisar e até mesmo matar os filhotinhos. Certo? Então, dito isso, eu já respondo a pergunta também. De quanto em quanto tempo? Não existe uma data pré-determinada. Tem que ver quando começar a incomodar muito, certo? E como cortar as unhas delas? Bom, caso a sua caturrita não fique paradinha na sua mão pra você conseguir cortar, você pode enrolar ela num tecido, num paninho macio, tá? E aí, então, pegar unha por unha e cortar. Mas assim, ó, tem que cortar só um pouquinho. Mas é um pouquinho de nada. Sabe quando a gente corta a nossa unha e fica uma lasquinha assim na pontinha? É só isso. A gente não corta muito. É só um pouquinho, mas um pouquinho de verdade. Por quê? Porque as caturritas, elas possuem muitos vasos sanguíneos embaixo das unhas. E se você cortar um desse, você pode até matar ela, certo? Algumas caturritas, já falando sobre as cores das unhas, é normal, tá? Serem escuras ou claras. Às vezes a pessoa fala assim, ah, a unha da minha caturrita é escura, mas a do meu vizinho é clara. É normal, não tem nada de errado nisso. Nas unhas claras, às vezes você até consegue olhar por cima mesmo onde estão os vasos sanguíneos. Mas, caso você esteja cortando e, ah, meu Deus, começou a sangrar a unha, eu cortei um vaso sanguíneo. Não precisa se apavorar também. Pega um papel higiênico e faz, tenta estancar o sangue. Tipo quando a gente tá fazendo a barba, ou se depilando e corta um pouquinho da pele, a gente coloca um papel higiênico em cima pra segurar o sangue e não deixar, continuar sangrando. Caso você faça isso e não resolva, não pare e não para de sangrar, então vá correndo até um veterinário, tá? Porque senão ela pode morrer. A quantidade de sangue que ela perde não é como a nossa. Proporcionalmente, se ela perder 100ml de sangue é um monte de coisa, tá? Então não faça isso com ela. Leve ela no veterinário. Outra questão então, com o que cortar, né? Bom, você pode usar cortador de unha normal. Existem cortadores especiais, tá? Pra cortar as unhas delas, mas provavelmente você não tenha. Então pode usar cortador de unha normal, alicate de unha, ou até mesmo uma tesourinha, tá? Mas mais uma vez, corta só um pouquinho, não vai cortar muito. Ou, se você ficar inseguro, certo? E, ah, eu tô com medo de machucar ela. É só dar uma lixadinha. Pega uma lixa de unha e lixa só a pontinha ali, que aí você vai aumentar consideravelmente o risco de não fazer nenhuma besteira, de não machucar ela, certo? Dito tudo isso, mais uma vez, não deixe de assinar o canal. Um grande abraço e até mais.